Oi, tudo bem minha amiga? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, é nova por aqui. Eu sou a Dabbi Colombo do Criando e Reciclando. E eu vou te dar uma dica que é bem legal, que o vídeo anterior a esse eu ensinei a fazer umas florzinhas bem facinhas de fazer de EVA. E o vídeo de hoje é um complemento do vídeo anterior. Então se você não assistiu o vídeo anterior, assiste, que é das rosas, das flores simples de EVA. E hoje eu vou ensinar a fazer um porta-pano de prato com as florzinhas que eu ensinei no outro vídeo. Não é bacana? Então, é esse porta-pano de prato aqui, que você pode presentear a sua mãe, a sua madrinha, a sua avó, a sua tia, enfim. E você mesma, claro. E vender, minha amiga! Vender, porque você pode fazer vários desse aqui, sair vendendo, vendendo aquela graninha no final do mês, porque o intuito do canal é esse, te ensinar peças vendáveis pra você fazer, vender e ganhar aquela graninha no final do mês. Mas antes do passo a passo, minha amiga, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, porque você ativando o sininho, vai ser uma das primeiras a ser notificada assim que eu colocar o vídeo no YouTube. E claro, deixa o like pra mim, porque isso é muito importante, vai ajudar o meu canal a crescer a cada dia a mais. E eu vou entender que você está gostando desses vídeos que eu trago toda semana, que são terças, quintas e sábados. Tem vídeo novo aqui no canal. Tá bom, minha amiga? Agora, você aí que já é artesão, já é artesã, tem um estoque ali no seu ateliê, cheio de peças que você não consegue vender, eu tenho a solução. Só que a solução eu vou te dar no final do vídeo. Eu quero que você assista primeiro todo o passo a passo, que lá no final eu vou te dar uma dica bem legal onde você pode vender todos os dias pelo WhatsApp. Combinado? Bora ao passo a passo? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é o nosso porta-pano de prato. Vamos precisar de uma argola, de um CD velho, de uma tirinha que você pode usar de cetim, cordão, o que você quiser pra pendurar, pincel, tesoura de picotar, uma tesoura comum, cola branca, tecido de sua preferência e EVA. Vamos usar também, minha amiga, as florzinhas que nós fizemos no vídeo anterior, que eu ensinei no vídeo anterior a esse. Eu ensinei essas florzinhas, então nós vamos usá-las agora no nosso porta-pano de prato. E eu usei também esses galhinhos de folhinhas artificiais que eu achei na lojinha de um real, tá? Mas esse é opcional também, ok? Você pode fazer também de EVA. Bom, vamos dar início fazendo o quê? Vamos pegar o nosso tecido, tá ok? E vamos cortar mais ou menos uns dois dedinhos de espaço de volta do CD, ó. Tá vendo? Não é rente ao CD. Uns dois dedinhos apenas, bem pouco, só pra gente envolver o CD, tá bom? Então, ó, eu circulei mais ou menos a olho, tá? Porque não precisa ser nada certinho, tá? É só pra ele ficar um pouquinho maior e vamos cortar. Vai ficar assim, ok? Um pouquinho maior que o CD. Eu achei uns dois dedinhos, mais ou menos. Agora nós vamos passar cola no nosso CD. Cola branca, tá bom? E vamos espalhar e vamos colar o tecido nele. Tá vendo, ó? Ficou um pouquinho maior que o CD, por quê? Nós vamos picotar toda a volta, tá? Pra gente poder colar em volta do CD. Pra fazer o acabamento, tá? Eu usei cola quente nessa hora, que é mais rápido e melhor. Então, ó, você vai passando cola quente e vai colando esses picotes, tá vendo? Pra fazer um ótimo acabamento, temos que picotar. Senão, ele vai ficar todo enrugado. E vai ficar assim. Agora, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos pegar o EVA, tá? De preferência, mais ou menos, da cor pra combinar. Vamos pegar uma tirinha de 20 centímetros por 4, tá vendo? Pra gente colocar a nossa argola. Vamos colocar a argola e vamos colar este EVA. Até aí, muito fácil, né? Muito bem. Feito isso, nós vamos pegar, colocar embaixo do CD, entre o CD e o EVA. O EVA vai ficar inteiro, como está aí, tá bom? E a tirinha também, que você escolheu aí. Eu usei esse cordãozinho, mas, gente, eu esqueço o nome disso. Gente, eu tô ficando velha. Olha, precisa ver. Se vocês sabem o nome disso, coloca aqui nos comentários. Bom, vamos colocar a tirinha, tá vendo? Ó, embaixo também. E colar. Vamos colar todo mundo junto. Assim, tá vendo? Agora, vamos recortar em volta com a tesoura de picotar. Se você não tiver, minha amiga, pode cortar com tesoura normal também, tá vendo? Com um milímetro a mais, tá vendo? Pra dar um charme, na verdade. Se você não tiver, pode cortar rente também. E o nosso porta-pano de prato está praticamente pronto. O que nós vamos fazer agora? Enfeitar com as nossas florzinhas, que nós acabamos de fazer no vídeo anterior, acabamos de aprender, né? Então, vamos utilizá-las agora. Vamos colocar a maior no centro. Tá vendo? E vamos enfeitar com os galhinhos. Se você não tiver, você pode utilizar o que você tiver em casa. Ou dispensar, porque é apenas uma sugestão. Como eu tinha, né? Então, eu utilizei pra dar um charme. Mas somente com as florzinhas, minha amiga, vai ficar muito lindo também. Então, aí, eu coloquei a maior no centro e as duas menores nas laterais. Olha que gracinha que ficou esse porta-pano de prato. Lindo, maravilhoso. E eu tenho certeza que a sua mãezinha, a sua madrinha, vai amar. Olha como ficou pronto. Olha como ficou pronto. Tá vendo? Que graça. Eu achei muito charmosinho. Eu vou colocar na minha cozinha. E eu espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau! Bacana, fácil, com custo baixíssimo, onde você pode ter um lucro, quase 100% ou mais, fazendo essa belezinha aqui. Viu? É fácil. Você viu que é fácil. A florzinha do vídeo anterior, se você não assistiu, vou deixar aqui nos cards, tá? Aí você vai lá, assiste e faça os seus porta-pano de prato e saia vendendo, minha amiga, de montão aí, de várias cores e várias cores de florzinhas, enfim. E você também pode colocar o pano de prato aqui. Vender junto com o pano de prato, todo decorado, pintado à mão, feito com crochê, enfim. A dica é infinita, né? Então, você não ganha dinheiro porque você não quer. É só você ir lá fazer, vender e ganhar um dinheirinho. Agora, a dica que eu havia dito lá no começo do vídeo, para você vender todos os dias pelo WhatsApp, é o Venda Mais pelo WhatsApp com a Kerya Souza, onde ela vai te ensinar você a criar listas de transmissão, grupos e o que é principal, trazer os clientes para o seu WhatsApp. Nós temos essa ferramenta poderosa nas mãos e não sabemos usar. Com isso, a Kerya Souza fez treinamento para nos ajudar a vender o nosso artesanato pelo WhatsApp. Ela vai ensinar passo a passo, ela ensina muito bem, você entende de tudo que ela vai te ensinar e você vai fazer ali junto com ela e você vai ver o resultado na hora. Eu fiz e garanto para você. É 100% seguro. Ela te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do treinamento dentro de 7 dias, ela te dá o seu dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que você não vai precisar porque você vai amar este curso. E eu vou te dizer uma coisa, amiga. Para um pouquinho aí e pensa. Você não vai ter custo. Você vai investir no seu negócio. Você vai investir para você ter sucesso nas suas vendas, para você vender muito mais. Porque eu participo de grupos no WhatsApp e no grupo de Facebook, quase todas. De 100%, 99% das artesanas reclamam que não vende nada do seu artesanato. Então, eu estou te dando a solução, a oportunidade. Basta clicar aqui, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vai lá, acesse sem medo nenhum. Não tem perigo algum, eu garanto. E tira todas as suas dúvidas. Lá ela vai esclarecer tudo para você. Vai saber como você vai vender o seu artesanato pelo WhatsApp, minha amiga. Pensa, não é custo, é investimento. Combinado? Então, tá bom. O link está aqui embaixo. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Tá bom? Então, eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijo no seu coração. Tchau!